E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits Continuando aqui a gameplay Acho que dá pra abrir um baúzinho Vou abrir um baúzinho Vou ver, olho no lance Robô! Aí! Really? Sera que eu consegui? Ou é só uma carta? oi é oi é cara oi é para o pai ele o módulo oi é 25 a caraco nossa 11 horas oi que pet oi caraco mano eu ganhei um robô ó a distância dele dos tiros é 500 metros o que ai ele voa interessante interessante cara oi 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 além Eu saí da zona, zona de ataque, cara, ganhei um robô novo, cara. Da onde que surta esse cara? Vai, pô, vai! Da onde que esse filhado da peps surgiu, cara? Tem um cara invisível aqui. Cara, estamos perdendo, cara. Ah, fã! Ah! Ah! Nossa bosta! Cara, nem vi que esse filhado da peps estava ai. Mata esse filha da P Onde está vindo? Mata esse filha da P Mata esse filha da P Mata esse filha da P Fica escondido Ae Healing Fica escondido Fica escondido FB 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?